Mestre Augusto de Anuário, de Salvador, Bahia, e pela quarta vez, né? Quarta vez vindo à Austrália e tem contribuído muito no trabalho. E dessa vez, ficou por três semanas, participou do sexto encontro Capoeira Angola da Ecamar, o quarto encontro do Projeto Bantu, e eu queria que o senhor falasse um pouco do que o senhor viu, do que o senhor participou, um pouco em geral da Capoeira Angola na Austrália. Bom, eu vim de longe, atravessi o oceano para vir abraçar a proposta do Projeto Bantu, vir abraçar o trabalho do Projeto Bantu, o trabalho da Ecamar, o trabalho do Mestre Luchinho, por acreditar no que a Capoeira tem para dar para a formação do cidadão, principalmente esses jovens que estão aqui na qualidade de refugiados, eles vêm com os problemas sociais nos seus países, tentar sobreviver na Austrália. E são poucas as oportunidades. Uma das que mais favorece a esses jovens é a Capoeira, que já está dando fruto. A Capoeira que está elevando a sua condição moral, está mudando o seu comportamento social. Então, essa é uma contribuição que eu venho dar daquilo que eu aprendi na minha vida de capoeirista, daqueles ensinamentos que eu obtive da minha família, dos meus amigos e da família capoeira, essa que me trouxe até a Austrália, que em outra condição eu não teria vindo para a Austrália. E o projeto Bantu, na administração do Mestre Luchinho, é uma das responsáveis pela minha vinda aqui. Aliás, a principal responsável pela minha vinda aqui. Eu vim aqui para contribuir com o trabalho, para ajudar na disseminação da minha cultura, da cultura da Capoeira, da cultura brasileira, como um instrumento de formação de cidadão. Porque esse é o propósito da Capoeira, esse é o propósito maior da Ecamar e é o grande propósito do projeto Bantu. É trazer conforto, trazer mudança no comportamento psicológico de uma população que não tem grandes oportunidades, que é a população de refugiados. E, por outro lado, viemos distribuir também com os nativos, com os australianos, a questão da Capoeira como um instrumento social, um instrumento de diversão, um instrumento lúdico, onde as pessoas trabalham no seu dia a dia e precisam de um lazer. Então, muita gente tem a Capoeira como um lazer, mas muita gente tem a Capoeira como um instrumento de formação, muita gente tem a Capoeira como um meio de vida. E o projeto Bantu vem favorecendo, vem trazendo toda essa gama de conhecimento para que essas pessoas, essas pessoas que estão na sua prática diária da Capoeira, quer seja na qualidade de refugiado, quer seja na qualidade de nativo do país, venha a crescer dentro de si, que a Capoeira ajudou muita gente no passado. A Capoeira ajudou uma história, a Capoeira é a história do Brasil, e o Brasil está exportando essa história para favorecimento no mundo todo. Então, a Austrália está... foi beneficiada com esse projeto, a Austrália está ganhando muito com esse projeto, com o projeto Bantu, que é tirar, tentar eliminar da sociedade aqueles problemas que a gente sabe que é afim de todos os povos, quer seja no primeiro, segundo ou terceiro mundo, que é a ociosidade. E a Capoeira tira muita gente da ociosidade. E nisso a gente pode ter visto no projeto Bantu, a gente trabalha isso no projeto Bantu, certo? Trabalha isso no Acamar, que é tirar essas pessoas da ociosidade. E a gente sabe muito bem que, mente parada, diz os antigos que a oficina é do maligno. Então, as pessoas não têm o que fazer, ficar arquitetando coisas que nem sempre são favoráveis, são saudáveis para si ou para a população. Então, essa é a minha contribuição na Austrália. Eu venho aqui fazer esse congraçamento, eu venho aqui distribuir a minha condição de capoeirista, a minha condição de brasileiro, a minha cultura brasileira, para tentar ajudar. Não venho aqui para me divertir só, eu venho aqui para trabalhar. E o trabalho é esse que é trazer formação. É uma capoeira diferente daquelas capoeiras que a gente vê como show. A gente não faz show, a gente não faz espetáculo. O nosso espetáculo é a sobrevivência de um povo. O nosso espetáculo é fazer com que esse povo crie meios, tenha instrumentos para formação. Essa é a capoeira que eu trago, essa é a capoeira que eu venho partilhar aqui no Projeto Antu. Essa é a capoeira que eu tenho junto com os meus parceiros. E o Rochinho, o mestre Rochinho, é um dos grandes parceiros que eu tenho, um dos grandes amigos que eu tenho. E foi quem me trouxe até aqui para dar essa contribuição. E poderia ter trazido tantos outros capoeiras que tem lá, com mais condições até do que eu. Mas eu caí na graça dele. Fazer o quê? Obrigado, mestre Augusto. Obrigado a você, obrigado ao Projeto Antu, obrigado a Camargo, obrigado aos parceiros que o Projeto Antu tem, tipo a Start, e obrigado ao governo australiano por autorizar também a minha vinda para aqui. Porque sem autorização do Estado, a gente não tinha como chegar aqui. Uma vez que a gente precisa de um visto, e esse visto é dado por causa do reconhecimento do trabalho, do reconhecimento do projeto, do benefício que o projeto traz para o país. Obrigado, obrigado mestre Rochinho. Obrigado. 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 Obrigado.